Tem algum B.O. aí dentro da sua casa? Pode descabelar aí, não vou achar nada? Nada. Nada? Nada, pode olhar lá, senhor. Seu documento tá aqui, né? Tá, na mão de senhor. Entregou já, né? Meu ofício também, senhor. Não, não quero. Você tá procurado? Não, senhor. Você tá de que na rua? Eu tô... Tá de R.A. ainda? L.A. Aí eu tô agora aí, deu um papel pra mim na minha técnica da psicoterapia, pra ela dar abaixo, mano. Deixa eu ver se fica lindo. Aí, mano, bandido nato, hein, meu? Tatuagem de lá, não, né, mano? Físculo era menor, sim. É, quando você era bandido, né? Porque agora você não é mais, né? Mostra as outras tatuagens. Não tem, nenhuma nem... Nas pernas. Não tenho só essa daqui, mano. Tá bom. Vai pegar minha arma? No cima. É? Ah, tá bom. Tá tudo errado, mas pode ir lá, tá ligado? Sim. É? Ah, tá bom.